Quer saber qual o cenário que a equipe de análises visualiza para o mês de junho e quais foram os ativos que escolheram para a carteira recomendada mensal? Então assista esse vídeo até o final. Em maio, a carteira recomendada teve alta de 2,14%. Em 12 meses, a carteira supera seu principal benchmark, o Ibovespa, em 1,39%. O mês foi positivo para o mercado de ações brasileiro, fazendo com que o principal índice da B3 estivesse alta de 3,32%. Apesar da volatilidade do mercado exterior, envolvendo os receios quanto às altas dos juros nos Estados Unidos e o fechamento da economia chinesa. Todavia, ao longo do mês, o fato de alguns dados de atividade econômica nos Estados Unidos abaixo do esperado tirou a pressão dos juros e a reabertura, mesmo que gradual, da China também contribuiu para o bom desempenho dos mercados financeiros globais. Para junho, vemos que os principais fatores de risco ainda estão na Europa e na alta dos juros nos Estados Unidos. Os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia continuam a gerar inflação no continente e como a zona do euro equivale a aproximadamente 35% do comércio global, tais efeitos podem ser pulverizados ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, tudo fica em torno dos dados de atividade econômica e os efeitos que serão gerados nas treasuries. Internamente, o cenário é benigno devido aos bons dados de atividade econômica, fiscais e perspectivas das commodities continuarem em alta. No setor de commodities, vemos que a crise na Ucrânia continua a gerar benefícios para as agrícolas, fazendo com que mantivéssemos SLC na carteira. A flexibilização da China faz com que o movimento para o minério de ferro seja positivo, o que justifica a manutenção da Vale. Quanto ao petróleo, se por um lado a perspectiva de crescimento global menor acaba por afetar a demanda, por outro lado, a continuidade da guerra na Ucrânia e os embargos da Rússia podem manter o preço do petróleo elevado, além da reabertura da China fazendo com que a PetroRio continue na carteira. De olho no avanço da economia norte-americana, haja vista a forte participação do mercado da região com os dados operacionais e a possibilidade de compradores, inclusive o grupo Ultra, mantivemos a Braskem na carteira. Olhando para o consumo interno, como falamos acima, o atacarejo tende a ser uma boa alternativa dado ao retorno do mercado de trabalho, mesmo com uma renda menor. Por isso, mantivemos a sair na carteira. JHSF continua sendo uma alternativa interessante por conta de seus fundamentos e por ser direcionada ao público de alta renda, que sofre menos com o avanço da inflação ou aumento de juros de financiamento no campo de incorporação e shoppings. Tendo em vista os bons dados de atividade econômica, podendo exigir fluxo maior de rodovias, tal como as proximidades das férias, contribuindo para que CCR entrasse na carteira. As alternativas mais defensivas, temos Bradesco, que continua sendo mais descontado entre os bancos e foi um dos que antecipou a PDD, a previsão de devedores duvidosos, enquanto os demais bancos não o fizeram. As taxas de juros em níveis elevados também é algo positivo para o setor de bancos de um modo geral. Também pensando no interno e a força das commodities que podem trazer capitais para o país considerando o desconto do papel, colocamos B3 na carteira. A CEMIG entrou na carteira devido aos bons fundamentos da companhia, como as margens, dívida e, mesmo com a alta, os indicadores de valuation continuam descontados. Adicionalmente, a melhora da situação hídrica e alta do consumo de energia pela classe industrial e comercial é positivo para a companhia, dado que ela possui grande parte da sua carteira de clientes nesses setores. Quanto aos ativos que saíram da carteira, tendo em vista a possibilidade de alta dos juros no exterior e a manutenção de alta no Brasil, retiramos a BR Maus. A saída de Marfrig se deve à oportunidade de entrada em outros setores e os receios quanto à redução do caixa na empresa. No caso da Vivo, a retirada foi técnica, com foco em outras companhias descontadas que podem se beneficiar no cenário, além de menor sinergia e mais custos com a aquisição dos ativos da Oi quando comparado com a sua principal concorrente. Vale lembrar que a tese de investimento que sustenta a carteira recomendada é voltada para o longo prazo. Os resultados devem aparecer ao longo dos trimestres ou anos. Pela natureza do mercado acionário, há maior volatilidade no curto prazo e você pode se manter tranquilo em relação a esse sobe e desce dos preços e acreditar na valorização das grandes empresas que os analistas escolhem para o portfólio. Não se esqueça de que retornos passados não garantem rentabilidade futura. E investir na carteira recomendada pela Nova Futura é muito fácil. Se você já é cliente, basta entrar na área alugada e escolher investimentos Carteira Recomendada. Em seguida, basta dizer o quanto deseja investir e autorizar o investimento. Nossos especialistas irão realizar a alocação para você. Bons investimentos!